Eu vou fazer assim, eu acho que eu vou pra cá, ó Vou pegar aqui o trem, aí eu vou pra ali, pra direita, né Eu tô perto do trem já Eu vou ali pra direita, aí eu vou procurar Essa larvinha aqui, se eu encontrar eu mostro pra vocês Pra não demorar Pra ficar rodando, beleza? Vamos lá, eu vou procurar Essa larvinha aqui, ó A gente ficou perdendo tempo lá Essa daqui, ó Já eu chego lá Peguei aqui O trem tava vindo aqui em direção As larvinhas, ó, já tava andando aqui Olha só o que eu vejo aqui, ó Na verdade eu não tava nem olhando pra cá, eu tava olhando pra baixo Eu pensando, será que dá pra passar por baixo desses bichos? Mas olha isso aqui Isso! É muito bom encontrar as paradas, velho Eu acredito, mano Será que é isso mesmo? É isso, galera Consegui, mano, acredito Eu não esperava que eu saia isso aqui agora, velho A colmeia, que irado Eu pensava que eu ia encontrar só qualquer coisa, né? Porque tava muito longe, velho Irado, hein? Caraca, que insano, velho Eu acredito que encontrei a entrada Muito bom Eita É um cara feito de abelhinho, mano Cara, certeza que vai ter um boss, hein, mano? Tá com o cara Que massa, velho Que massa, velho Isso aqui, viu? Sabia que dava pra entrar nessa colmeia, cara Nossa, eu sabia, velho Nossa, a entrada é muito escondida, né, cara? Como é que pode, velho? Dava pra eu manter a entrada Isso aqui bem antes, saca? Mas, tipo, pô Nossa, muito escondida a entrada, velho Peraí, mas eu já peguei todos os mapas Nem mapa da cometa ainda Eita Eita Nossa Virou um ferrão, ó Ó o banco Que doido, ó Legal Essa área aqui deve ser extra, mano Certeza Eu acho que no jogo original não tinha esse game Deve ter sido algum patch Então os caras capricharam muito nesse game, mano Como é que pode, velho? Eu fico louco Desculpa aí a empolgação Mas é porque é muito bom Apolgações Certo Vamos lá. É, o mapa daqui já faz parte do Morda do Reino. Muito massa, muito massa, muito insano. Aqui deve ter alguma coisa, sabia? Não é só uma parada normal isso aqui, mano. Eu sei, cara. Eita! Ah, porra! Meu pai. Estamos nessa abelha. Que abelhão, hein? Os bichos aqui são fortes, hein, véi? Nossa, véi. Tchau. 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 Olha lá, olha lá, achei o outro lado velho, eu achava que era fake, eu achava que era só decoração, só pro cara ficar encucado, os caras nem construíam uma paradinha tão bonitinha assim pra não fazer uma... Colmeia completa né, assim, ficou muito bom essa arte aqui dessa colmeia velho, na moral. E deu uma grana essa colmeia aqui viu, na moral, ouro mesmo, ó tem coisa ali em cima hein, eu tô perto do bichinho já. Não dá-me Deus. Nossa mano, muito bicho. Nossa. Seatriz. Meus. Uma. Um. Uma. 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 Um. 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 Ihhh Eu vou até botar o portal aqui, pera aí Pera aí Aqui não dá, ó Tem coisa aqui Cometa aí E se eu morrer, eu já vim pra cá Que que é isso, irmão? O que você tá fazendo aí? Com medo, hein? Ih, sabia, tava fácil demais Cavaleiro da colmeia Ai, que isso, que isso, ai Tchau 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 Cura, me cura, me cura, me cura Tá aí Difícil, né, velho? Nossa, eu suei aqui E essa abelhona aqui atrás, velho? O que isso quer dizer? Nossa, olha que lindo isso aqui Muito massa Tô achando muito bom, mano É muito bom esse game, na moral Olha só, o que é isso? Sangue da colmeia Pegamos um novo amuleto Pepita dourada de um precioso néctar Endurecido da colmeia Cura feridas do portador ao longo do tempo Permitindo recuperar a vida Sem focar alma Oh my god Esse aqui é o melhor de todos, irmão Esse daqui é o top, viu? Esse daqui eu troco pelo dano Pela insignia do defensor, não Por que que eu troco ele? Por que que eu troco? Devorador de almas É Com certeza Deixa eu fazer até o teste aqui Pera aí Deixa eu ver se ele é bom mesmo Ah, não dá pra botar aqui Tem que ser no banco Beleza, não tem problema não Vamos embora Nossa, muito bom Na moral Na moral Ih Meu cavaleiro Rainha da colmeia Olha só a rainha, velho Vespa Não é a rainha dos insetos É a rainha da colmeia Finalmente você está livre, meu cavaleiro Coisa pequena Eu conheço sua raça Se você tentar resolver seu passado Então eu não sou a rainha que você procura São os seres pálidos Os culpados pela sua natureza Embora esta colmeia exista dentro de Hallownest Nós não fazemos parte da sua tentativa de perpetuação Interessante Ir contra a natureza é uma loucura Todas as coisas devem acertar seu fim Beleza Rainha da colmeia É essa mulher aqui atrás, ó É a rainha É ela O espírito dela Então ela morreu, né? Que massa, velho Essa colmeia aqui foi muito, muito, muito massa Na moral Perdidão, hein? Acho que é ali a parada Tem algum bicho aqui Eu estou ouvindo, hein? Eu escutei Eu escutei Eu escutei Nossa É assim que pega, hein? E aí, lavinha? Difícil essa lavinha, hein? Valeu Eu escutei Eu escutei também O som de uma máscara Aqui, ó Olha só Máscara ou não É máscara? É máscara Caraca, ainda tem mais uma máscara, velho Ainda tem mais uma máscara Eu estou muito loucão aqui nessa colmeia Oh my god Onde é que era o banquinho que eu sentei? Tinha um banquinho lá embaixo Aqui eu já fui, já Só um banquinho Quer outra saída da coméia, será? Olha aí! Finalmente uma saída! Acredito que eu saí, mano Era pra me ter procurado aqui, né velho? Eu achava que tava longe demais, ó Eu vou só olhar aqui o banquinho Pra ver se tem algum canto da coméia que eu não fui Tá Na coméia eu fui em todo canto É isso aí Eu acho que foi, hein? Falta mais quantos bichinhos? Vamos ver Coméia foi muito legal, hein? Muito massa, mano Muito massa Falta aqui, ó Aqui Vamos ver se tem outro aqui É, acho que só faltam esses dois aqui de cima Aí depois eu vou falar com o cara aqui pra ver o que ele me dá Então vamos pro caminho verde Como é que a gente vai pra lá, hein? Caminho verde Volta pra cidade, né? Na verdade Aí a gente desce Estação é... Estação é lá em cima Vamos simbora Muito bem feita a coméia, mano Olha só esses... Um monte de coisinha na livraria, mano Muito massa, mano Muito massa, na moral Muito bem feita Tá bom, chega de babação Não posso ficar babando assim não Posso ficar doido não, né? Eu posso, né, mano? É bom demais, mano Acho que eu tô empolgado Faz tempo que eu não jogava um jogo bom assim, né? Um jogo completão, tá ligado? Sabe o completão? Aquele completão? Completão mesmo Impressionante a complexidade desse game Que os caras fizeram, na moral Impressionam Isso me dá uma sensação muito de Castlevania Symphony of the Night Quando eu joguei a primeira vez, cara Eu fiquei muito impressionado Quando eu joguei a primeira vez Mano, como é que pode Os caras pensaram no jogo que o mapa Pra quem já jogou Castlevania Symphony of the Night, né? O mapa 100% E tem o 200% do mapa Ou seja O mapa de cabeça pra baixo Funcional Mano, isso é loucura Isso aí foi loucura total Foi mais de louco Foi o level design mais insano que eu já vi Um dos mais insanos Tá, aqui é vila Cidade das lágrimas É isso? É isso Ai Ai Estação do rei, estamos aqui de novo Onde é que é a estação dele? Onde é que é? A coelhore Quem é a cidade? Onde é a cidade? Ah cabra Deixa eu comprar logo A outra coisa que falta pra comprar desse rapaz aqui O mestre tá corrido Comprei tudo Cara do mapa também tem mais mapa, certo? Bafa nada Bafa nada, beleza Agora Agora a gente vai descer pra poder pegar Esse último carinha aqui e esse daqui Primeiro pegar esse daqui da floresta E aí eu desço e volto lá E volto pra cá O negócio aqui tá insano E aí Vamos lá. Esqueci que ele explodiu. Tá, aqui é embaixo. Tá, aqui é embaixo. Tá, aqui é embaixo. E aí, amiguinho? Pegamos mais um amiguinho. Ué. Eu encontrei ele aqui e não subi pra pegar o amiguinho dele, o amiguinho daqui. Engraçado, né? Deixei em branco esse carinha, eu não escutei ele. Beleza. Vou só dar uma revisada aqui, ó. Não tem mais nenhum, certo? De acordo com o mapa de larvinhas. Só tem essa daqui. E é isso, né? Vamos ver se é isso mesmo. De novo, era bom ter colocado o negocinho pra eu subir. Meu Deus. Vamos lá. É rápido. E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Será que é o cara que está infectado? Aí ele liberou mais um bonequinho. Não, não é aqui. É embaixo. Aqui tem um coração. Aqui eu ouvi. O que é o cara? O que é engraçado? É aqui. O que é engraçado? O que é engraçado? Ei, aminho. Metamorfose. Resgate todas as larvas prisioneiras. Insano, man. Conseguimos. Vamos falar com o cara das larvas, né? O que é que ele vai me dar? Todas as larvinhas. Fiquei feliz, hein? O que é isso? Minério pálido. Falta só mais um. Riquezas. Ídolo do rei. Olha o tanto de grana, velho. Nossa. Elegia da larva mosca. Ah, eles são moscas, né? Bom demais, hein? Muito engraçado isso daqui. Deixa eu ver aqui. Elegia da larva mosca. Cadê isso? Ah, tá aqui. É um amuleto, pô. Fragmento branco. Eu procurando. Entendi. Cadê o lava mosca aqui? Elegia da lava mosca. Contei a poesia das larvas que evoluíram para o próximo estágio de suas vidas. Infunde armas com uma energia sagrada. Quando o portador está com a vida cheia, ele lançará feixes de energia branca através do seu ferrão. Ah, legal isso aqui, hein? Isso aqui é legal. Interessante isso aqui. Teve um aqui bem legal também. Veio pra cá o fragmento branco, ó. Tá faltando quatro amuletos, meus amigos. Olha só a podridão vindo aqui, ó. Salvamos todas as larvinhas. E vamos embora. E agora vamos pra onde? Vamos ver aqui, calma aí. Que coisas que tá faltando? Tem que comprar o healer desse cara quando eu tiver todos os amuletos, né? Tem a parada aqui. A parada aqui eu não vou botar mais porque... Vou tirar porque aqui era... Eu tinha feito um negócio vermelho lá do mal. E aí... O que é que rolou? Oh, meu Deus do céu. Ele liberou uma parada aqui na... Na... Na cidade, né? Então eu vou tirar aquele negócio ali do repouso. Já foi também. Nossa, tá tudo rápido agora. Aqui tem... Uma... Não sei o que é isso. E aqui tem uma... Também não sei o que é isso. Não lembro o que é isso aqui. Tá. Então poucas coisas acabaram no mapa. Vamos fazer... Ah... Essa missão aqui da cidade. A gente já tá aqui, né? Ver o que é esse negócio que acendeu. Esse fogo que acendeu a cidade. A gente já tá aqui, né? A gente já tá aqui, né?